Música Sobre a proteção de Deus, com a participação dos vereadores presentes neste plenário e do acompanhamento do público, a presidência declara aberta a 63ª sessão ordinária nesta terça-feira, dia 1º de outubro de 2019. Quero desejar uma boa noite a todos os vereadores, ao público, à imprensa, na pessoa do senhor Dario Silva, aos nossos valiosos funcionários da casa. Afim que temos paz e sabedoria, convido o vereador Murilo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e convido a todos para que fiquem de pé. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público que acompanha mais esta sessão, na Câmara de Vereadores de Itajéi. Filipenses, capítulo 3, versículo 12. Não pretendo dizer que já alcancei esta meta e que cheguei à perfeição. Não, mas eu me empenho em conquistá-la, uma vez que também eu fui conquistado por Jesus Cristo. Palavras do Senhor. Conforme a ato da mesa diretora, vamos à execução do hino nacional brasileiro. Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 Pela ordem, presidente Põe na vereadora Presidente Há pouco no meu gabinete Eu recebi uma mensagem Para entrar num grupo De colegas do setor farmacêutico E ali pedia Para eu digitar um código de SMS E acredito que o meu celular Foi clonado, meu WhatsApp E eu conversando com o assessor Da assessora Da vereadora Renata Aconteceu o mesmo com ele E logo após Começaram a mandar mensagens Pedindo dinheiro e tudo Então eu estou meio Eu vou no gabinete Pelo menos mandar uma mensagem Ligar para minha mãe Para minha família De repente vão disparar mensagens Pelo WhatsApp E eu vou pedir para o pessoal Ficar atento Até aqui Os vereadores da Câmara Se alguém mandar algum WhatsApp no meu nome Eu não estou respondendo Pelo WhatsApp Muito obrigado, presidente Correspondências recebidas De diversos Da Prefeitura de Itajaí Gabinete do Prefeito Resposta de requerimentos Requerimento 42 de 2019 De autoria do vereador Antônio Aldo da Silva Ofício 848-2019 Requerimento 2 201-19 De autoria do vereador Fernando Pegorini Ofício 842-19 Requerimento 191-2019 De autoria do vereador Fabrício Marinho Ofício 846-19 Requerimento 198-2019 De autoria do vereador Rubens Anjoletti Ofício 843-2019 Requerimento 202-2019 Requerimento 202-2019 De autoria do vereador Carlos Augusto da Rosa Ofício 852-2019 Pois não, vereador A nossa primeira secretária Acredito que todos Vereadores Hoje, por ser uma sessão Reduzida Que as indicações A gente basta Que se encaminhe direto Ao executivo E nós vamos direto A leitura A leitura Dos Matérias do legislativo E do Executivo Matérias do legislativo Projeto de lei ordinária 216-2019 Que dispõe sobre a Obrigatoriedade da rede De saúde do município De Itajaí Agendar em caráter De preferência Consultas com Oftalmologia E otorrinolaringologia Para crianças Em fase escolar Autoria Otto Luiz Quintino Júnior Projeto de lei ordinária 217-2019 Que dispõe sobre a Proibição da prática De jogos de malabarismo Por artistas Profissionais ou não Que utilizem Portem ou manuseiem Substâncias inflamáveis Facas, facões Ou objetos cortantes Em suas apresentações Em logradouros públicos Do município de Itajaí Autoria Otto Luiz Quintino Júnior Presidência Solicita a senhora Vereadora Que faça a leitura Da CI 41-2019 Presidente da Câmara de Vereadores De Itajaí Senhor Paulo Manuel Vicente Com meus cordiais Cumprimentos Comunico que o Juiz da 97ª Zona Eleitoral De Itajaí Homologou A desfiliação Partidária Cancelhamento De filiação Do vereador Eduardo Hilton Gomes Do Patriota De Itajaí Diante disso Requer-se que está Esta casa Legislativa Proceda com os Trâmites Administrativos Necessários Diante de tal Situação Destaca-se Que for enviado Ofício com cópia Da decisão Diretamente ao Presidente Nacional Do Partido Eis que Inexistem Diretório Municipal Estadual Vigentes Contando com Sua habitual Atenção Aproveito O ensejo Para reinterar Meus sinceros Votos de estima E elevado a preço Atenciosamente Carolina Pereira Chefe de Gabinete A presidência Então encaminha As indicações Ao Executivo E os projetos Leia e as emendas As comissões Competentes E eu quero Agradecer A Deus Hoje Em especial Pelo retorno Do nosso amigo Marcelo Todos nós Estávamos Muito preocupados No início A gente As informações Que nos chegavam Sempre através Da sua assessoria A gente acompanhou Meio que Distante Vossa Excelência Mas Todos os seus vereadores Com certeza Sempre preocupados E sempre consultando A sua assessoria E a gente Fica muito feliz Vê-lo O senhor Hoje Retornando Aquilo que é O senhor De direito E justamente No dia primeiro Que hoje Comemora também O dia do vereador A qual eu sempre Eu sempre disse Quando o senhor Estou muito contente De ver Direito Se nós fossem Fazer só aquilo Que a legislação Nos permite Com certeza Nós poderíamos Ser chamados De malandro Sim E nós vamos Muito além Mas essa é uma missão Que Deus nos deu E nós vamos Continuar trabalhando Hoje se comemora Também o dia Do idoso A qual a gente Fica muito feliz Com o município De Itajaí Que tem sim Investido bastante Nessa área Do idoso Pela ordem Pode continuar Fica à vontade Obrigado Questão de ordem Senhor presidente Pedir é muito fácil Agradecer Eu tenho certeza Que é difícil Então eu queria Que todos os vereadores Se emanassem Numa corrente só Agradecer Deus Pai Todo-Poderoso Com a oração Que ele mesmo nos ensinou Com o agradecimento A boa vida do Marcelo Eu tenho certeza Que nós Temos nesse momento É fazer um ato De gratidão Agradecer a Deus Eu tenho certeza Que o Marcelo Aí foi obra dele Por isso de pé Eu tenho certeza Que nós queremos agradecer O vereador Rubens O vereador Rubens Por gentileza Presidente Se o senhor quiser Podemos fazer a oração Se o senhor permitir E depois então Então tá Obrigado Eu Queremos também Oferecer sim Essa oração Com a Só para agradecer A Deus mesmo E tenho certeza Que a Maria Marcelo Está bem feliz Também Marcelo De saber Que o pai dela Está hoje aqui Tenho certeza disso Presidente Se puder Incluir nesta oração Também Até Peço perdão Aos colegas Por fazer esse pedido Mas eu estou Com a minha irmã Minha irmã mais nova Passando por uma dificuldade Muito grande Com uma doença Gravíssima Incurável Que é a doença Ela Para a gente incluir Também nesta oração Obrigado 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 Agora sim A minha questão De ordem Presidente Presidente Falava o senhor Aqui a respeito De nós Vereadores Que a gente Está sempre Em atividade Sempre trabalhando E eu peço Essa questão De ordem Para trazer Só uma informação De relevante Interesse público Presidente Com relação A comissão De ética Porque as pessoas Já devem estar Questionando O que está sendo feito Na comissão de ética Então eu só vou trazer Algumas datas Rapidinho aqui Dentro dessa questão De ordem No dia nove Foi protocolada A denúncia na câmara No dia doze Ela já foi encaminhada A nossa comissão de ética No dia treze No dia seguinte Que eu recebi Nós já notificamos Os demais membros Da comissão Para se reunir Isso foi num fim de semana Foi numa quinta Ou sexta-feira No dia dezessete Que foi a próxima terça A comissão de ética Já se reuniu Junto com a procuradoria Da casa Foi constatado Que faltava Alguns documentos Ali pela procuradoria Da casa E aí O denunciante Estava em viagem Então se passaram Duas semanas Desse momento Até agora E hoje Nós tomamos conhecimento De que foi protocolado Então na casa A documentação Que faltava E a comissão de ética Já se reunirá Novamente na próxima Terça-feira Presidente Requerimento Requerimento Que tem ocorrido Na rua Ema Fornari Conte E proximidades No bairro Cidade Nova Neste município Em discussão Em votação E aí Obrigado. Encerrada a votação. O requerimento 26, barra 2019, de autoria do vereador Paulo Amandio, foi aprovado por todos os seus vereadores. 120. Requerimento número 120, de 2019, do vereador Antônio Aldo da Silva. Requer o envio de ofício ao governador do estado de Santa Catarina, excelentíssimo senhor Carlos Moisés, com cópia Aldeinfra, solicitando com urgência a implantação das seguintes medidas no quilômetro 3 da rodovia Jorge Lacerda, na entrada do loteamento Santa Regina, no bairro Espinheiros, Itajaí. A. Uma rotatória ou um túnel nos moldes do existente na BR-101, no quilômetro 126, no bairro Cananduba. B. Redutores de velocidades. C. Melhoras na iluminação deste trecho, pois atualmente consta apenas iluminação lateral. Em discussão, com a palavra do Antônio Aldo da Silva, o Antônio Aldo da Grande. Obrigado, presidente Paulinho. Eu cumprimento todos os vereadores, senhoras vereadoras, a Irene, o senhor Nelson Abraão, os assessores presentes, a Ivana. Presidente Paulinho, a rotatória, o pedido que está sendo feito aqui, ou um túnel, como tem nos moldes da Cananduba, Apesar que esse governo de Santa Catarina, até agora ele não me transmitiu segurança, veio com dinheirinho agora para Blumenau, para Ilhota, para fazer alguma coisa ali, mas a questão da mobilidade urbana e a necessidade que tem hoje no Santa Regina, tenho certeza que todos os senhores vereadores que vão para ali, que sabem, para entrar e sair ali uma dificuldade. A rodovia agora está andando, a previsão é entregar a final do mês de novembro, o vereador Carlinha ali, aquela continuação até a entrada do Espinheiro, grande parte já foi asfaltado, tudo, só que lá, aquela situação que está lá, hoje eu recebi, presidente, dois empresários que vieram aqui na casa, para saber sobre o plano diretor daquela região, que quer implantar novos leuteamentos, tudo, e a gente está conversando, ou você sai do loteamento Santa Regina, do Jardim Amélia, daquela região toda ali, só pela Jorge Lacerda, ou lá pela volta de cima, para sair lá na marginal de um salseiro e entrar no túnel, não tem uma outra saída. Então, há sim que o governo dos estados, até deveria, a gente encaminhar aqui também, eu queria pedir que o gabinete esqueceu de botar cópia aos deputados, que seria importante também, uma maneira, Beto, que a faça, fizeram um bolsão na própria pista, que não resolve, porque quem está indo de Itajaí, sentindo a Blumenau, ele não diminui a velocidade ali, não tem redutor de velocidade, ah, mas na BR não pode ter uma rodatória, morrer pode então, morrer pode, que é várias pessoas que já, que sofreram acidentes, quebraram, mutilaram naquele local, e há necessidade sim, de alguma maneira, não é possível, eles levaram até a entrada no espinho de cima, alongaram um pouco a BR ali, só que ali no Santa Regina, há necessidade de alguma coisa, senhoras vereadores, de uma maneira, que seja humana, de entrar e sair, 80% daquele pessoal que trabalha aqui na cidade de Itajaí, que usa aquilo ali, cedo, que sai para o trabalho, vai até o trevo, já chegar no trevo é um sofrimento, quando chega no trevo, presidente Paulinho, 6 e meia, 7 horas da manhã, para te atravessar sentido a BR-101, se vê a dificuldade que tem, tem certos momentos ali no trevo mesmo, que é desumano o que acontece, além de todo mundo ter pressa, quer entrar, passa pela lateral, tudo, então, aqui que o governador Moisés, quem sabe Zaqueu, dá uma força aqui também para ajudar, e possa olhar, que inclui no orçamento, dinheiro para o ano que vem, que saia alguma coisa, para atender os moradores do bairro Santa Regina, Jardim Amélia, São Francisco, Espinheiro de Cima, que tanto necessitem, que usam aquilo ali, e que sofrem com a dificuldade de entrar e sair naquele bairro. Seria isso. A palavra do presidente. A palavra é do Rubens. Presidente, vereador Tonho, parabéns, vereador, pelo teu requerimento, Parabéns mesmo. Eu quero aqui deixar bem claro de que eu tenho me esforçado para acreditar que o governo do Estado veio para fazer um governo diferente, que veio para atender as necessidades do catarinense, fez bons atos demonstrativos já quando fechou as regionais, só aí são quase 400 milhões que causará de economia aos cofres públicos, que devem injetar ou têm que injetar na saúde, acredito eu, que é o que mais precisa. Mas tem coisas que não dá. Tem coisas que não dá. Aí eu peço aqui, secretário, ajuda a gente aí para a gente poder ajudar o senhor aqui no que cabe a um vereador, porque senão fica difícil. Tonho, eu estive lá no canteiro de obras, lá na cidade de Ilhota, verifiquei lá, fiz uma fiscalização lá, mesmo não sendo de responsabilidade do vereador, porque é uma obra estadual. E lá eu questionei eles na época. E a gente sabe que o secretário herdou isso, isso é um projeto do governo passado, que está vindo aí, mas tem que ser resolvido. Para o cidadão, o cidadão não quer saber se é município, se é estadual, se é federal. Ele diz assim, é político e vocês que resolvam, eles nos pagam para isso. Então a nossa parte que é brigar, que é reclamar, a gente está fazendo, inclusive com o teu requerimento aí. E aí o que aconteceu lá? A gente viu que não tinha rotatória ali, eles tinham tirado. Aí eu disse para eles, meu Deus, pensa comigo, vocês criaram ali uma ponte nova na cidade de Ilhota. E todo mundo que quer fugir da 470, fim de tarde, sai ali pela ponte de Ilhota e cai aqui na Jorge Lacerda, e cai aí nessa boca de Santa Regina. E a boca de Santa Regina, meu querido, é uma arapuca. É sair e cuidar para não ser pego. Porque ali você vai ser pego, ali é terrível, né? Terrível, terrível. Aí descobri que a ciclovia vai até ali na entrada dos pinheiros. Dali para frente eles vão fazer uma calçada compartilhada, também não tem a ciclovia. Então aí fica difícil, fica difícil. Agora, para piorar, Antônio Raio, nós estamos lá agarrados naquela pista desde antes de iniciar a duplicação. Fizemos uma reunião no gabinete do prefeito de Brusque, onde estava o prefeito de Itajaí também, diversas autoridades, secretário de Estado. Quando terminou, ah, vamos marcar a próxima reunião. Eu disse, sim, vamos marcar a próxima. Mas dessa vez lá em Itajaí, para expor as necessidades da nossa cidade. E aí o secretário Lamins sinalizou positivo e trouxemos a reunião para o gabinete do prefeito de Itajaí. Foi no mesmo dia que teve a reunião em navegantes na Câmara de Vereadores para decidir a travessia. E lá no gabinete do prefeito de Itajaí, eu alertei o secretário, eu disse, secretário, Rodovia Antônio Raio, eles colocaram um tachão, porque nós pedimos ciclovia. Ciclovia separada da pista por um obstáculo. Não fizeram. Aí colocaram um tachão. Fizeram uma via compartilhada ali. Só que os peões lá se perderam e foram colocando tachão na frente dos comércios, na entrada das ruas. Tachão em tudo. E aí eu alertei o secretário. O secretário disse, pessoal da ProSul, dos engenheiros, isso aí é com vocês. A reunião terminou nove da noite. No dia seguinte de manhã cedo, eu estava lá na Antônio Raio, caminhamos da BR-101 até a Ipagri e de volta. E ele foi com spray, marcando os tachões que tinham que ser retirados. Já passou mais de 30 dias, está saindo a tinta do tachão e até hoje eles não retiraram. E está na frente de loja, na entrada do comércio, bloqueando a entrada desse comércio. Me dá autorização, secretário, e se o senhor estiver ouvindo, ou se tiver alguém ouvindo, me dá autorização que eu vou lá com o carrinho de mão, uma picareta e tiro lá para vocês. Qual a palavra, senhor presidente? Qual a palavra, vereador Robson? Foi o Robson que pediu de hoje, né? Não, foi eu. Ah, foi o Beto Cunha. E posterior, o vereador Carlos Augusto. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Quero também parabenizar o vereador Tonho da Grade e a primeira colocação que eu queria fazer em relação a esse congestionamento absurdo que existe lá. Eu estava até pensando esses dias, Tonho, e eu fui lá atrás do Santa Regina e do Portal. Daria para fazer uma ligação do Portal 2, indo ali por trás da Rodotac e chegando na BR-101. Só que daí escoaria no mesmo local que é a saída da Mervale. Uma ideia que, de repente, poderia ser feita cortando atrás lá do campo e saindo ali no viaduto da igreja, no viaduto da BR-101. Seria uma saída para poder desaguar as pessoas que vão a Santa Regina e o Portal e toda aquela região. É uma saída. O fato é o seguinte, é insuportável de verdade. Seis horas, seis e quinze, seis e meia, quem vai para lá, eu canso de ir para lá, a gente vai, às vezes, de bicicleta, às vezes, nós vamos de moto, por conta do movimento. O movimento é um absurdo. Além desse problema, Tonho, a gente tem um problema sério. Eles estão duplicando e o último comércio, aquele restaurante Trevo, ele nos procurou, pediu que nós fizéssemos até uma indicação, essa indicação já foi um requerimento, esse requerimento foi aprovado e não me disseram ainda a resposta do governo estadual. Mas toda a tubulação do Trevo da BR-101 não tem escoamento naquele final ali. Ou vai ou volta. E eles não decidiram ainda se eles vão puxar dali aquela saída do ribeirão de trás até no esgoto ou vão pegar o que sai da Jorge Lacerda e desaguar nos extremos do Trevo. O fato é que um jogou para o outro e não tira a solução ainda. Agora, é óbvio que nós precisamos, necessitamos de bolsões e que haja de fato uma resposta, pelo menos a resposta. Se o governo do estado de Santa Catarina, ele infelizmente, por tantos meios, tem atacado Itajaí por aqui e por ali, pelo menos uma resposta. Pelo menos uma resposta de um verador que pede aqui encarecidamente passe com seu helicóptero em cima da Jorge Lacerda, 18h, 18h30, com seu helicóptero, vai lá e vê o que está acontecendo na nossa Jorge Lacerda em cima do Trevo da BR-101. É isso que o Itajaiense, que mora no Santa Regina, mora no Portal e trabalha do outro lado da BR, sofre todos os dias. É de manhã e de noite. Esse dia eu tinha uma pregação para fazer em Biguassu, sai 15 para 7 da noite. 8 horas da noite, eu estava aqui na Canhanduba, eu disse, não dá, fui obrigado a ligar e desmarcar. Então, é um absurdo o que acontece em nosso Trevo. Governador, dá uma olhadinha com carinho para Itajaien. Muito obrigado. Senhor presidente, vereador Carlos Augusto. Senhor presidente, primeiro, cumprimentar a Irene Dagnoni, sempre presente no nosso auditório, o nosso amigo Dario Silva, o senhor Nelson Abrão, sempre vereador, e a minha assessora Alessandra, cumprimentando esse vídeo, cumprimento a todos os plenários. Mais ou menos, doutor Invenissa, atona novamente, dois anos você entrou com esse requerimento, nós devemos inocular o grande deputado, o João Amin, realmente, para verificar essa situação, que é do nosso partido, eu gostaria que você mandasse o requerimento mesmo para a Assembleia Legislativa, porque lá, realmente, a verba tem que vir dali. e levar o conhecimento do nosso grande, que está governando o nosso município, o nosso Moisés, que ele não só vai a Brumenau, ele não só vai em Ilhota comprar o Angeri, ele tem que vir aqui a Itajaí para ver a necessidade desse povo, que ele levou uma votação belíssima aqui. Então, eu acho que é um ponto prioritário que realmente a Assembleia Legislativa, através de seus deputados, sensibilizar-se realmente com essa rodovia. eu acho que por nós é impressionante e parabéns, Vossa Excelência, que tenha entrado mais uma vez com esse requerimento. Dá uma parte, vereador. Dá uma parte? Dá uma parte, claro. Obrigado, Carlos Augusto. É assim, vereador Beto, e essa situação que acontece, eu não notei a presença dele, mas ele vinha tocando. Infelizmente, infelizmente, o governador do Estado para Itajaí, questão do ICMS dessa situação toda, e obras até agora, claro, dez meses de governo, vereador Carlos Augusto, mas precisa sim que um pouco daquilo, do retorno do ICMS, saia pelo menos em alguma coisa aqui para o município. Eu quero pedir à direção, à Secretaria da Casa, que inclui cópia para os deputados, todos os deputados que levaram voto aqui em Itajaí, da Assembleia, que olhem, que um pouco de imposto retornem para Itajaí, porque é difícil. Só vai, não vem? Só vem a nós, vosso reino, nada? Obrigado. Continua a discussão. A palavra, seu presidente. A palavra é a do Murilo. Obrigado, seu presidente. Boa noite, agora sim, senhoras vereadoras, todos os meus nobres amigos, e também aproveito já para parabenizar todos os vereadores pelo seu dia, dia 1º de outubro, se comemora o dia do vereador e, em especial, ao Marcelo Werner, que está retornando hoje e podemos ver que ele está bem de saúde, está revigorado e eu sei que ele vai continuar o trabalho que ele já vem desempenhando aqui nessa casa com muito afinco. Vereador Antônio, já quero declarar meu voto favorável ao seu requerimento até porque é uma vergonha, realmente, o que acontece, o descaso com que é tratado Itajaí pelo governo do Estado, também pelo DEINFRA, pela Autopista Litoral Sul e por todos aqueles que são responsáveis pelas rodovias que margeiam a nossa cidade. O que nós temos enfrentado aqui, senhoras e senhores, com relação aos nossos trevos de acesso à nossa cidade, ao nosso município, deveria ser um caso de polícia porque é inadmissível, inadmissível que a gente perca 30 a 40 minutos de vida porque quando nós estamos presos no trânsito nós perdemos 30 a 40 minutos ou 10 minutos perdendo nossa vida. Tempo em que nós poderíamos estar junto a nossas famílias tempo que nós poderíamos estar junto aos nossos amigos praticando esporte, fazendo um curso, estudando, enfim. E nós ficamos lá trancados, presos por incompetência do governo do Estado, por incompetência da Autopista Litoral Sul, por incompetência do DINFRA. Está na hora de nos unirmos e isso não tem que ser uma luta do vereador A ou do vereador B. Isso tem que ser uma luta desta casa. Esta casa tem que ir para cima do governo do Estado. Nós não podemos admitir as marginais de Balneário Camboriú todas concluídas, as marginais de Itapema todas concluídas, as marginais de Joinville todas concluídas. E Itajaí é esse absurdo que nós vimos. Nós não conseguimos, vereador Carlos Augusto, sair da nossa cidade no horário de pico, Deus o livre, se ficar alguém doente que depender de nós ou sei lá, coisa parecida. A ambulância passa trabalho, a polícia passa trabalho e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Eu até já sugeri ao prefeito que nós trancássemos com guarda e reio o acesso quem vem do sul para entrar para Brusque, que viesse, entrasse na cidade, que tivesse a rótula aqui na frente. da entrada ali do Cidade Nova, para morar, sei lá como é que é. E também no trevo lá da Reinaldo Schmitthausen, a mesma coisa. Porque não dá mais, gente. Não tem como. O Santa Regina, Tonho, é uma vergonha falar assim, ah, porque não pode ter rótulo em cima da BR. Só aqui que não pode. Só aqui que não pode. Pega o carro de vocês e dá uma viajadinha. Entra ali em Florianópolis, em Tidalages, vê quantas rótulas tem na 282 em cima da BR-101. que chamam de trevo. E não é uma rótula. O que nós queremos ali também não é uma rótula, é um trevo que seja. Mas tem que ser feito alguma coisa. Os cidadãos precisam de segurança no trânsito. Não adianta gastar milhões e milhões com campanhas de educação para o trânsito se o governo se o governo não faz a sua parte. Olha, é terrível. E nós vereadores estando aqui, tendo que estar mais uma vez falando, cobrando, implorando, pedindo e por muitas vezes se humilhando para poder ter um acesso melhorado, um acesso que é básico para a mobilidade não só do Santa Regina mas do Itajaí todo. Era o que eu tinha. Continua a discussão. Em votação. Enquanto vocês votam, quero aqui agradecer a presença do meu bebê. Meu bebê que se faz presente hoje na sessão, Ana Paula. Levanta a mão, Ana Paula. Levanta a mão. Obrigado, filho. É o meu bebê. É o meu bebê. É encerrada a votação. Obrigado. Requerimento 120 de 2019 foi aprovado por todos os vereadores. Requerimento este do vereador Antônio Aldacil. Requerimento 200 de 2019 do vereador Robson José Coelho. Requer um envio de ofício à mesa diretora propondo a realização de audiência pública para debate sobre as vagas de estacionamento disponíveis nas regiões centrais do município de Itajaí. Destinação em quantitativo adequada à demanda para idosos, deficientes, motocicletas, vans, veículos de transporte coletivo, etc. bem como discussão acerca da renovação ou nova concessão do estacionamento rotativo e possível destinação dos recursos às entidades sociais. em discussão o requerimento 200 barra 2019 de autoria do vereador Robson Poelho com a palavra para o ponente. Boa noite, presidente, vereadores, vereadoras, o público aqui presente. Senhor presidente, primeiro, preciso fazer um reconhecimento que essa casa teve uma importância muito grande, principalmente na questão das audiências públicas que foram feitas aqui ao longo dessa legislatura. Nós tivemos importantes marcos aqui e não podemos esquecer. Vou lembrar aqui aquela audiência pública que foi presidida pelo vereador Fabrício Marinho com relação à questão dos presídios federais. Aquela audiência foi de primordial importância. O vereador Rubens fez uma audiência importante sobre a questão da fila única. O vereador Fernando Pegorini também fez uma audiência importante. Outros vereadores fizeram, o Beto fez duas e que tiveram resultados positivos. Então, tem sido importante. Mais recentemente, a audiência do vereador Rubens com relação ao Emosc. E esse tema está par, estacionamento rotativo, ele foi debatido ao longo desses dois anos e oito meses com muita frequência. O vereador Murilo, mais recentemente, trouxe alguns dados. O vereador Rubens fez um trabalho muito importante em fiscalização. O vereador Fernando do Ônibus trouxe a questão das vans escolares aqui em determinada oportunidade. O vereador Calinho Mecânico já trouxe a questão da destinação dos recursos para as entidades sociais aqui no município de Itajaí. E como o contrato, o vereador Calinho, ele vence em 2020, o contrato da Estapar vence em 2020, é importante que essa casa dê também a sua colaboração através de uma audiência pública, ouvindo todas as entidades, ouvindo as entidades de classe, a população de maneira geral, e possa fazer as suas sugestões para o Poder Executivo para que nós possamos participar efetivamente desse processo que deva ocorrer em 2020, quando vence os 10 anos de contrato da Estapar. Então, é trazer esse debate para essa casa, uma colaboração importante que essa casa pode fazer. E, ao invés de ficarmos só no debate, nós possamos ser propositivos também. Então, era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, o público que nos assistem. Eu quero parabenizar o vereador Robson por esse requerimento que a gente tem andado bastante na cidade, tem visto ali, principalmente ali perto, vereador Robson, do mercado público. O pessoal quer comprar o seu peixe, aí vêem que rodar, rodar e não acham. e já tiraram aquelas vagas ali, a estapar, não está mais cuidando, as pessoas vão ali, deixam aquilo ali como estacionamento, deixam o carro o dia todo ali. Então, se você passar pelo mercado público, você vai ver. Essa situação, parabéns, vereador Robson, conte com o voto deste vereador. Sou favorável. Muito bem, muito obrigado, senhor presidente, era isso. Com a palavra, senhor presidente, com a palavra do Beto Cunha. Eu quero, assim, destacar, Robson, o teu trabalho. Eu quero dizer que tu vai perceber o quanto a população se aproxima daquele que preside uma audiência pública. É tão caro e tão importante para Itajaí por conta da oportunidade que tu dá para a população interagir com essa casa legislativa. Isso é precioso quando a população chega e dá a sua opinião e fala. Nós fizemos duas audiências, uma do suicídio e outra na relação da questão do aborto. e foi superinteressante. As pessoas que têm tendência, outros que apoiam, outros que não apoiam, vêm e debate. A audiência pública é cara. Eu, como líder da bancada do PSDB, eu quero dizer, você é um destaque. Parabéns pelo seu requerimento e nós, obviamente, votaremos favorável e vai ser de grande valia para o nosso município de Itajaí. Continua a discussão. A palavra vereador Nicolás. Eu vou usar a palavra e parte para discutir o requerimento do vereador Robson. Em parte, para cumprimentar a vossa excelência pela linda festa que já começa a se apresentar, embora não tenha começado ainda. Muito bonita a decoração. Pelo que vejo, os nossos servidores da casa todos já se preparando para receber os convidados daqui a pouco e é muito importante que nós, que o poder legislativo se coloque lado a lado nessa campanha apresentando importante. Então, quero dizer que estou muito feliz e cumprimento a vossa excelência por isso. Todos os senhores senhores vereadoras e o público nos prestigiam. E no que toca ao requerimento do Robson, ousado, como é o trabalho do próprio vereador, ousado porque sai da esfera da proposição nos limites do seu gabinete e coloca para a deliberação das pessoas, de quem estiver interessado e vir aqui debater. Um tema que não é um tema, digamos, consensual, pelo contrário, é o oposto. Nós vamos ver aqui, se aprovado esse requerimento, certamente, todo tipo de manifestação polarizada e até radicalizada nos seus opostos. E eu, como Irene, tenho participado pouco de audiências públicas, esses dias um eleitor até me puxou a orelha, mas eu confesso que eu ando sem muita paciência para elas, provavelmente não vou vir. Então, coloco desde já a minha posição, vereador Robson, que é uma posição de intransigência com relação à implantação desse sistema em toda a cidade indistintamente. Até nos bairros, por mim, botava Zona Azul. É evidente que isso não significa que tem que ser essa empresa, que tem que ser esse contrato, que não possa haver uma nova licitação e mais ainda. E aqui eu acho que está o grande valor do requerimento do vereador Robson, que eventualmente os recursos oferidos pelo município, ao invés de comporem o caixa do município, possam ser destinados a entidades sociais, o vereador Robson coloca. Eu diria até, Robson, que há entidades ligadas ao trânsito e há uma quebra de paradigma dessa lógica de andar de carro. Devem ter entidades aí, o Rubens, que é um ciclista, certamente conhece melhor do que nós todas elas. nós temos que evoluir para o sistema cicloviário que atenda a cidade inteira, para o sistema de transporte coletivo que seja acessível e viável economicamente e nós temos que esquecer o carro. É lógico que isso não se faz proibindo, mas isso se faz dificultando. E ao dificultar o estacionamento nas zonas de grande movimento, sobretudo, você ajuda, além de tudo, o comércio e o comerciante em particular que precisa dessas vagas de estacionamento para ganhar dinheiro para gerar emprego e para gerar receita para os municípios. Então, ponho aqui desde já a minha posição, minha posição é essa, por mim, tem a zona azul na cidade inteira. Com a palavra, senhor presidente. Continua a discussão, com a palavra do vereador Fabrício Marinho. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero também fazer, vereador Robson, alusão à sua audiência pública que fez com que a nossa superintendência do Porto revesse a questão da carga soja aqui para a nossa cidade e ela foi importantíssima nessa tomada de decisão. Tivemos outras audiências públicas e digo isso para falar justamente da importância. O tema em si, ele já é bastante importante até porque nós de vez em quando estamos aqui discutindo algumas questões da Zona Azul. Do estacionamento rotativo, vamos assim melhor dizer. E ela precisa sim ser rediscutida. Até porque daqui a pouco vai que implantem um sistema tipo estão fazendo agora em Balneário. O cara sai automaticamente multado se não colocar a Zona Azul. Se o agente de trânsito foi uma atribuição dada ao agente de trânsito se ele passar o cara já é multado. Então a importância desse debate através da audiência pública também é para que a gente avalie um modelo. Se esse modelo está bom, se não está, de que forma que possa melhorar. E eu, ao contrário de algumas opiniões aqui, eu sou amplamente favorável à audiência pública. Elas têm mostrado resultado. As nossas audiências públicas têm mostrado resultado e é uma forma também de nós estarmos próximos da população. Para a gente parar com aquilo que eu já falei aqui em outra oportunidade, apenas de falar e legislar através dos nossos achismos. Nós temos que achar aquilo que é a população também e principalmente aquilo que a população pensa. Então concordo aqui com o vereador, quero também registrar que concordo com o vereador Nicolas, que eu sou amplamente favorável, já deixo aqui registrado, quero estar na audiência pública, mas já deixo registrado que também sou amplamente favorável ao estacionamento rotativo e o comércio em geral, os comerciantes em geral também o são. Porque nós temos aqui, como diziam os antigos, uma barda, uma barda que é, a gente não pode sair até a padaria que fica a 50 metros de distância do seu local se não for de carro. E aí a gente tem que estacionar o carro na frente e tem que ir, e se for ainda do comércio, ainda ficar com o carro estacionado das 8h ao meio-dia das 14h às 18h. Então, o estacionamento rotativo, ele veio com essa cultura, com esse objetivo. Então, é necessário sim. Eu recebi recentemente também no gabinete uma sugestão a qual depois compartilhei aqui com o vereador Marcelo, a respeito das vagas de idosos e pessoas com deficiência, até para que fossem vagas conjuntas, que as pessoas pudessem, que tivessem redução de mobilidade em si, pudessem utilizá-las da mesma forma. É uma opção que veio por conta de um eleitor e a gente precisa respeitar essas opiniões. Então, quero, obviamente, estarei votando a favor e todo o requerimento, participe eu ou não, em geral, praticamente todo o requerimento de audiência pública, eu estarei concordante porque eu vejo que é a maneira de nos aproximar. Com certeza. Só para deixar bem claro que eu não sou contra o estacionamento rotativo, muito pelo contrário e acompanhei isso lá atrás. Meu pai era comerciante e, na época, foi planejado no primeiro mandato do governo Volney, executado no mandato do governo Jandir e foi, sim, uma pressão muito grande dos comerciantes na época e para o comércio foi muito importante. O estacionamento rotativo foi muito importante. Então, só para deixar bem claro que até parece que eu sou a favor, mas acho que preciso ter feito algumas adaptações da questão que o vereador Tiago Morastoni trouxe uma vez da questão das moedinhas. O pessoal não tem troco e tal, então tem muitas coisas para que nós possamos propor para o executivo. Palavra, presidente. Continua a discussão com a palavra do exolente. Obrigado, presidente. Vereador Robson Coelho, parabéns aí pelo teu requerimento, também vou votar favorável. Essa discussão do estacionamento rotativo nós iniciamos já em 2017, quando eu fiz a fiscalização em cima desse contrato e aí nós descobrimos lá na época, em 2017, que a empresa que administra tinha arrecadado 3 milhões e 700 mil e desse 3 milhões e 700 mil, 200 e poucos mil ficou para o município de imposto e mais cento e poucos mil ficou no município de pagamento e o restante, quase 3 milhões e 400 mil, a empresa ficou para ela. E eu olhando aquilo eu disse, poxa, por que a gente não pega a Codetran, não transforma a Codetran em uma autarquia, sei lá, ou alguma outra coisa e coloca a Codetran para cuidar do nosso estacionamento. Esse dinheiro teria ficado na cidade, poderia ser reinvestido no que falou o Nicolas, poderia ser reinvestido na mobilidade da cidade. Vocês querem ver, por exemplo, a gente tem sim, a gente tem sim que dificultar o carro chegar nos centros das cidades, como fazem já os países de primeiro mundo, eles já fazem isso, ninguém está inventando a roda. Nos países de primeiro mundo eles dificultam os carros chegarem nos centros das cidades, mas eles oferecem alternativas viáveis. Tem ônibus, tem veículo leve sobre trilhos, ciclovias que passam por dentro de praças, por pontes, por túneis, quer dizer, você tem outras formas de chegar, e aqui a gente não tem. Por exemplo, se você sair aqui, você vai chegar no centro da cidade, não tem onde guardar a tua bicicleta, aí o pessoal vai de carro, de ônibus, não dá para ir, você não consegue chegar no horário do teu trabalho, aí você vai de carro. Então, é interessante até as aberturas de ruas que a prefeitura está fazendo e tudo mais, mas isso daí é tudo paliativo, não é a solução. Não é a solução. Se a solução fosse ruas, se a solução fosse viadutos, São Paulo não dava congestionamento. O problema nosso é a quantidade de carros que nós temos na rua. E aí, vem ao encontro o belo projeto apresentado para nós aqui, produzido, elaborado, pesquisado pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano do município de Itajaí, que eu não vejo a hora deles conseguirem botar aquilo ali em prática, para a gente começar realmente a falar de mobilidade. Enquanto aqui nós temos aí essas dificuldades, só para vocês terem noção, só para vocês terem noção, quem gosta do tema e quiser dar uma pesquisada, bota aí no Google, Via Cláudia Augusta, bota aí no Google, Eurovia, Eurociclovia e vocês vão ver a Via Cláudia Augusta tem quase 6 mil quilômetros de ciclovia e eu não estou falando de picada, estou falando de ciclovia, de sinalizada, coisa de primeiro mundo e nós aqui, a gente vai cumprindo tabela, parece que é para dizer, só dizer, estou fazendo, estou fazendo, mas tem que ser bem feito, tem que ser tudo conectado uma na outra. Aqui, eu apresentei em 2017 para a Prefeitura, tem tudo a ver com a cidade de Itajaí e aí, presidente, faço até um pedido novamente a esta Câmara de Vereadores, em 2017, eu apresentei um modelo, não foi ideia minha, tem em São Paulo, um modelo lindo, bonito e tudo a ver com a cidade, que era um bicicletário container, já tem em São Paulo, para as pessoas conseguirem chegar no centro, chegar na Câmara e guardar sua bicicletinha penduradinha, bonitinha, com segurança, hoje não tem, a gente ainda utiliza, bem dizer, aquele espal de amarrar cavalo, não é? Continua a discussão. A palavra é do vereador Mudeiro. Vereador Robson, não está, saiu? Ah, está ali. Vereador, parabéns pelo seu requerimento, hoje está na hora de nós trazermos esse tema, a discussão mesmo, abrir essa discussão à comunidade Itajaíense, à toda a população, e que nós possamos fazer do estacionamento rotativo algo mais produtivo ainda para o município de Itajaí. Alguém falou aqui sobre passar a administração do estacionamento para alguma entidade e que essa possa fazer uso dos recursos arrecadados, foi o presidente, vereador Paulinho, e o senhor tem razão, o vereador, então, eu acho que a audiência pública para tratar do tema é uma boa oportunidade para que o senhor traga essa ideia, para que a gente leve essa ideia ao poder executivo e que eles comecem a tratar do tema nesse sentido. No último dia, no dia 27 de agosto, vereador Robson, nós aprovamos aqui nessa casa um requerimento que eu apresentei com relação a esse tema, algumas vagas que foram, que estavam sendo cobradas indevidamente de acordo com o contrato, acabaram sendo extintas, isso prejudicou os comerciantes ali em torno do mercado público, nós estamos tentando buscar uma solução para que ali, junto ao governo municipal, até agora não tivemos a resposta ainda, não que esteja errado, porque está dentro do nosso prazo regimental, nós estamos aguardando e espero que chegue a tempo para a gente poder discutir também isso na audiência pública. O senhor tem o meu voto favorável, com certeza vou estar aqui, quero estar sentado aqui na bancada, porque também temos várias sugestões que recebemos da comunidade itajaiense com relação ao tema. Então, parabéns pelo requerimento, conto com o meu voto. Qual a palavra, presidente? Qual a palavra, vereador Otto Luiz Quintino? Boa noite, presidente, boa noite demais vereadores. Robson, eu já declaro favorável o meu voto ao teu requerimento. Eu até abri aqui no meu celular, é que Florianópolis está passando por uma situação lá, eles reincindiram com a empresa porque eles não estavam fazendo repasse. Eles entraram com uma ação em 2017, vinha cobrando e agora foi suspensa. Eu até falo sobre Florianópolis, é que lá parece que está um caos, está sem a zona azul, está um caos. Então, é só para ver a importância que tem de organizar. É claro que esse edital que nós temos no município de Itajaí, ele foi realizado em 2010. De lá para cá, muito tempo se passou. eu acho que até duplicou o número de carros do município, com certeza. Então, requer muitas adequações que tem que passar por essa casa. E essa audiência pública, vereador Robson, será de suma importância. Porque, aqui você colocou as vans, as vans sempre nos questionam muito, quando tem que parar em colégios e para de uma forma que não tem segurança, motocicletas, é em geral, o transporte público em geral. Nós temos também aqui um plano de mobilidade que foi apresentado pelo LabTrans. O LabTrans, eu acho que também se fará presente, até porque é um assunto que está ligado também ao que foi apresentado para nós ali no plenarinho. Então, eu voto favorável e pode contar com a minha presença desde já nessa audiência pública. Meus parabéns, vereador. Parabéns, senhor presidente. A palavra é do Carlos Augusto. Óbvio, quero parabenizar. Eu acho que esse edital tem que apreciar por essa casa legislativa, meu questionamento que eu faço. Esse consórcio realmente dessas entidades realmente que se amplificam tanto da transpiedade, tanto da estapar, realmente, tem que ter realmente a contrapartida. É admissível realmente só o município arcar com toda a responsabilidade, seja na área da saúde, social e no esporte. Eles têm que influenciar qualquer coisa. A transpiedade é de Curitiba. A estapar de Curitiba, a estapar, como o Rubens falou agora, levou quase 3 milhões de reais embora para outro município. não deu nada na contrapartida. Então, fiquemos aí com o asilo Dom Bocho, fiquemos aí com a identidade, as quimioterapias de todos os setores, nós fiquemos com o hospital do câncer, a rede feminina de combate ao câncer, precisando de uma contraproposta, dos centros de recuperação de dependência química, realmente, que precisam de dinheiro para trabalhar e realmente, nós deixamos haver navio. Nós temos uma trimania que vem aqui dentro de Itajaí, da Anfri, todinha, leva o dinheiro todo e realmente só ajuda o hospital Santo Antônio de Brumenau. Falta a hora de nós revermos essas situações. Muito obrigado. Continua a discussão. Eu vou aproveitar também falar um pouquinho até porque para dar uma boa notícia para o vereador Rubens, que defende tantas ciclovias, sabia que teve uma reunião na Estefano e eles queriam tirar a ciclovia? Queriam transferir a ciclovia lá para a rua São Vicente. O pessoal ia deixar de andar ali na Estefano mesmo para andar lá na rua São Vicente. Não, mas era a intenção deles, não do governo. Então, assim, mas o que é que nós temos feito ultimamente? Se vocês observarem, eu vou falar lá da rua da cancha do Alemão, transformar em uma única. Beleza? A estação dos dois lados. Por que que não mantém mão dupla, bomba o comércio que ali está e o estacionamento de um lado em todas as ruas? Para que estacionamento dos dois lados em uma única? Quer dizer que tranca, tranca, não, é pior do que mão dupla. baixa uma resolução na cidade de estacionamento somente do lado que tem o poste. O lado oposto, pinta o meio fio de amarelo, que é só botar uma bisnaga dentro do próprio cal e bota lá uma meia dúzia de placa e isso vai chamando a atenção da sociedade, que é fácil de resolver. Agora vão fazendo puxadinhas. Vocês podem observar aí o Estefano e o Zé Vanolo qual é que se resolve o problema do Estefano do estacionamento? É só com paquímetro? É só com estacionamento rotativo? Qual é o que me perdoa? Por quê? Porque quem está ocupando as vagas de estacionamento é o próprio comerciante, é o seu servidor. Por quê? Porque se eu que sou dono da farmácia e não botar o carro na frente do meu estacionamento, o da outra loja da frente vai ali estacionamento e fica ali porque não é rotativo. Lembro-me muito bem não sei quem elogiou aqui o centro acho que foi o próprio Robson. Lembro-me que para comprar um peixe no mercado o público desistia muitas vezes três, quatro, cinco, seis volta ao redor não achava uma vaga desistia. Não é verdade porque não era rotativo. Meus parabéns eu quero fazer parte sim dessa batalha importantíssimo que nós assumimos isso e muito mais acho que nós temos que avançar nós temos que sair daqui com coisas que tem que realmente o governo dizer assim essas são decisões que foram tomadas e o governo tem que acatar porque é inaceitável certas coisas que acontecem e não é por falta de pedido. E o pedido das ruas serem mão única uma vai e outra vem é do comércio só que eles querem que mantenha do comércio da Estefano quero que mantenha estacionamento do Eirado porque daí vai abrir estacionamento para eles mas não existe isso não existe não existe estou errado tem que se implantar o estacionamento rotativo urgentemente na Estefano José Banoli continua a discussão em votação senhora encerrada a votação o requerimento de autoria do vereador Robson Coelho foi aprovado por todos os seus vereadores depois a gente vê uma data vereador a gente senta aí junto com a tua assessoria e junto com a administração da câmara porque eu sei que tem bastante graças a Deus essa câmara ela tem feito bastante eventos em voltada da sociedade e tem dado retorno a gente sabe disso porque nunca nunca foi tão usada esse espaço aqui como tem sido usado nesses últimos três anos é sim graças ao trabalho de todos os senhores lógico né requerimento 209 de 2019 do vereador Gilberto Jesus Mendes requer o envio de ofício ao prefeito municipal e ao serviço municipal de água saneamento básico e infraestrutura semasa solicitando que responda aos seguintes questionamentos em relação ao trabalho de implantação do sistema de coleta de esgoto um por qual motivo foi rompido o contrato com a empreiteira lmr engenharia justifique dois as obras que já foram iniciadas serão finalizadas por esta empreiteira se sim qual o prazo caso contrário justifique três quando será realizada nova licitação justifique quatro o prazo para término de todas as obras era maio de 2020 existe prazo este prazo será mantido caso contrário informar a data prevista para o término em discussão com a palavra o proponente boa noite presidente esse meu requerimento eu já fiz assim que entrei já faz uns 15 dias estava no auge da poeira e da lama e o pessoal do bairro onde moro sofreu muito com essa com esse com esse começo de 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 serviço que essa empresa estava prestando lá fazendo rasgando as ruas e colocando esse tubo para poder fazer a coleta do do esgoto é muito importante isso mas a gente viu que o pessoal sofreu com a parada desse com essa empresa ficou vários dias sem essa empresa estar trabalhando lá então isso assustou a população até o nosso amigo Rubens fez um vários vários fiscalização fez vídeo então por isso eu trouxe esse requerimento para saber se esse projeto vai chegar ao fim quando é que vai ser se vai manter o o o prazo é isso continuem a discussão com a palavra senhor presidente com a palavra a vereadora boa noite senhor presidente senhoras vereadoras vereadores o público aqui presente quero cumprimentar o Arthur de Jesus meu correligionário nosso candidato a vice-prefeito nas últimas eleições Gilberto parabéns pelo seu requerimento nós somos do mesmo bairro né as reclamações são muitas ainda não pararam essa empresa LMR deixou muito a desejar no nosso bairro é e não é por falta de reclamação eu não tenho o perfil de filmar e colocar na rede social o meu trabalho mas está registrado as minhas reclamações junto ao prefeito ao Oswaldo Guerni superintendente do Semasa é do péssimo trabalho realizado por essa empresa no bairro São Vicente eu estou cansada de reclamar os reparos que são feitos de péssima qualidade tu és testemunha disso Gilberto porque tu também recebe muita reclamação da comunidade porque nós somos do mesmo bairro o presidente Paulinho Amandio também é do mesmo bairro que massa então eu não sei deles mas nós que moramos próximo nós recebemos muita reclamação da região ali onde nós moramos porque esta empresa assassinou o nosso bairro em questão de pavimentação tanto em recalce quanto em asfalto era o que eu tinha senhor presidente com a palavra senhor presidente com a palavra do Fabrício Marinho só um minuto presidente eu lhe concedo uma parte não já está com o Fabrício Marinho eu lhe concedo uma parte vereador Nicolas e depois obrigada Fabrício desculpa presidente obrigado vereador Fabrício eu só queria dizer a vereadora Célia que o povo de São Vicente deve estar com saudade dela como subprefeita do bairro eu particularmente estou bom senhor presidente vereadores e vereadoras aí nesse requerimento muito bem elaborado pelo vereador Gilberto cabe também uma reflexão a empresa já falamos aqui várias vezes que ela apresentava problema e ela não fazia o serviço de maneira adequada não foi uma nem duas vezes aqui que a gente falou isso aqui no plenário em várias outras situações a pergunta que fica também é o seguinte agora já tem muito porque eu também recebi não sou morador do bairro mas também recebi reclamações agora praticamente uma boa parte já está enterrada e mal feita onde é que está a fiscalização quem é o fiscal do contrato e que verificou ou não verificou aquilo que está debaixo da terra agora porque a reclamação que eu recebi é nesse sentido de que o serviço executado se o morador não tivesse de olho eles faziam de qualquer jeito então o prejuízo e o problema vai além ainda de todas essas colocações feitas aqui com propriedade pelo vereador Gilberto e pela vereadora Célia é preciso e não sou técnico da área para opinar sobre isso mas é preciso talvez inclusive rever o que foi feito porque depois o serviço vai apresentar problema e aí quem é que vai ter que recuperar não vem dizer que vão acionar a LMR porque provavelmente não irão então isso precisa ser talvez antes até da retomada seja uma necessidade com relação essa implantação do sistema de esgoto que é imprescindível para todas as cidades do nosso país é imprescindível para a saúde pública para a qualidade de vida da população é um serviço que muitas das vezes as pessoas não valorizam porque está ali embaixo da terra mas ele é imprescindível para a qualidade de vida das pessoas então essa era a reflexão que eu queria fazer através desse seu requerimento viu o vereador Gilberto da qual já me manifesto favorável sim senhor vereador Tonho obrigado vereador Fabrício semana passada eu toquei nesse assunto e a vereadora Célia participou também e hoje não tem uso da tribuna eu até teria anotado aqui queria pedir o prefeito Vonei fizesse uma força tarefa no quesito que é calçamento Célia é está difícil circular tanto e as ruas de Cordeiro não é diferente também não o que é calçamento tudo bem até que lá no nosso bairro ainda está melhor a empreiteira a equipe do calçamento não é ruim é razoável não está tão ruim não sei se vai ficar pior vai piorar mas tem várias ruas de São Vicente que está complicado uma força essa tarefa você mais a contrata e para fazer esse reparo vereador Murilo porque está difícil vereador Murilo se eu falar com o seu Guerni lá e diga para ele passa lá que nem aquelas milionárias que você é rica dá uma passadinha lá obrigado palavra seu presidente só para concluir aqui meu tempo vereador Murilo não não sem problema só porque fica também para sugestão para o vereador Gilberto quem sabe questionar aqui quem é o fiscal do contrato e sobre qual responsabilização lhe será feita também com relação a essa fiscalização feita ou mal feita continua a discussão com a palavra do Murilo obrigado presidente Tonho vou responder já que o vereador Tonho Aldo me citou e vocês têm razão todos têm razão principalmente o vereador Gilberto que apresenta esse requerimento realmente as obras tanto no bairro São Vicente quanto no bairro Cordeiros elas estão mal acabadas mas não acabou ainda gente não acabou ainda vocês estão entendendo ela não chegou as obras não foram finalizadas aqui nós temos aqui nós temos a pergunta aqui do vereador por qual motivo foi rompido o contrato com a empreiteira então já sabe-se que foi rompido segundo as obras que já foram iniciadas serão finalizadas por esta empreiteira eu acredito que não porque se foi rompido o contrato com a empreiteira então essas duas perguntas viu Gilberto tem que falar com a tua assessoria lá para poder ter um pouco mais de coerência uma pergunta com a outra mas não estou dizendo que eu vou votar contrário eu sou favorável porque o senhor está certo no seu trabalho nós temos que fiscalizar sim porque realmente o que o calçamento as ruas de calçamento do São Vicente e de Cordeiros elas estão praticamente intransitáveis praticamente intransitáveis estão de mal a pior aquilo lá e eu tenho certeza que ao findar das obras o governo municipal o prefeito Vornei Morastoni também o diretor Geraldo Semasa Oswaldo Guerni que também estão recebendo várias reclamações e não é preciso receber reclamações de terceiros não nós mesmos ao transitar por aquelas vias nós conseguimos perceber que as ruas estão péssimas a rua que tinha um buraco agora tem cinco não é verdade Antônio Aldo? não é verdade vereador? é sim então a gente sabe disso agora gente nós temos que cobrar temos que fiscalizar esperamos com olha que o governo vá sim concluir as obras e entregar as ruas melhor do que antes das obras do tratamento de esgoto agora tem uma coisa tem uma coisa não se faz omelete sem quebrar ovos não é verdade? as obras passam os transtornos passam e as benfeitorias elas vão ficar e lá na frente nós os nossos filhos nós vamos colher tudo que está sendo plantado agora e eu quero inclusive parabenizar o prefeito Vonemora por ter tido a coragem de fazer e está fazendo realizando esse tipo de obra que não é qualquer prefeito com condições de reeleição que faz obras nesse sentido não obras que causam transtorno obras que depois desaparecem porque ficam no subsolo e é uma obra importantíssima não só para o município de Itajé para todo o município essa obra ela vai trazer mais qualidade de vida para todos nós depois que estiver concluído é claro que vai causar transtorno a gente sabe dos transtornos aí eles põem aquela areia dia de sol é poeira dia de chuva fica lama não é verdade? suja a calçada toda suja o muro a soleira da janela da casa fica cheia de poeira mas é assim gente não tem como ser diferente infelizmente agora vamos trabalhar e estamos aqui de olhos bem abertos para saber se ao fim dar das obras quando for concluída essa etapa da obra porque virão mais etapas em outros bairros as ruas vão nos dar condições de transitar era o que eu tinha parabéns pelo seu requerimento continua a discussão com a palavra seu presidente Gilberto vereador Gilberto quero lhe parabenizar preocupado com seu bairro preocupado com as ruas obviamente é uma demanda que a população lhe procurou lhe solicitou quero dizer que que é de grande valia de extrema valia a redação eu entendo que ela por si já se se pergunta e traz realmente a necessidade que obviamente aconteceu no Bombuzal está acontecendo em todo São Vicente parabéns quero declarar meu voto favorável e a gente está junto nessa muito obrigado Gilberto dá uma parte com a palavra depois eu dou uma parte eu já declaro meu voto favorável também Gilberto eu até vou citar aqui a Campos Novos que está passando agora por macro drenagem e esgoto o esgoto veio do IFES até uns 300 200 metros antes do Mercado Campos Novos aí pararam aí agora da ponte para cá está vindo com macro drenagem por que é o que eu questiono cadê o planejamento por que não fizeram todo o esgoto primeiro se começaram do IFES aí pararam aí agora fazem macro drenagem aí o esgoto eu não sei se está sendo feito ao mesmo tempo ali naquela porque não está não tem as bocas de esgoto ainda eu não sei se depois vão rasgar tudo de novo então eu sei que o vereador elogiou aqui tem que se elogiar é claro é um projeto de saneamento básico mas por que não faz uma coisa primeiro a avenida toda a parte de esgoto então e depois passasse a macro drenagem ali os comerciantes daquela área me chamaram essa semana aqui veio lá do IFES aí parou no meio da avenida aí da ponte eles começaram com macro drenagem e esgoto não está então eu não consigo entender não sou engenheiro não sou engenheiro tá mas aí fica um verdadeiro caos fica um verdadeiro caos e eu acredito que isso aí é falta de planejamento vai me desculpar mas é o meu modo de ver concedo uma parte vereador Tonho eu até virei essa parte vereador para ilustrar uma situação falecido Silvio Curte foi vereador nesta casa e tinha um programa na Rádio Clube que era o nome ou era o Silvio Curte ou era aquele outro Aristiliano de Melo que tinha um programa que é oferecimento gentil cinefote fotógrafo dos artistas o artista do fotógrafo e o cara ligou e pediu uma música para quem você oferece para a máquina da prefeitura qual é a música porque você não passa lá e assim tem que ser alguns que passam lá para ver o problema para ver o problema de perto porque só passa se não passar lá não vê e a Neusas vereadora Neusas Girardi na nossa rua vereadora Dulce a rua da Neus agora melhorou agora melhorou mas vereadora Neus com o mandato todinho que era do nosso governo e não foi arrumada e é isso que eu estou pedindo mas eu ilustrei isso para dizer que tem que passar lá por isso que o uma parte alta sim concedo uma parte essa obra ela é de suma importância que a cidade a gente sabe não tem dúvida é muito importante mas o jeito que ela está sendo executada que está levando a população ficar preocupada entendeu lá no vamos aula ela ficou muito tempo parada e assim o material que a Semasa usa para fazer o serviço dela é ótimo agora o material que essa empresa usa para fazer o trabalho não é ideal porque a gente vê que o trabalho da Semasa ela trabalha com uma base diferente quando ela abre um buraco que ela joga a brita a gente vê que pode chover pode dar sol não vai dar poeira não vai dar lama não vai dar nada mas essa empresa quando ela usa o material ela usa o próprio material que é do buraco aberto que é errado é isso que a gente quer falar é importante muito muito essa obra mas o jeito que ela está sendo executada a gente está vendo muito erro continua a discussão palavra presidente a palavra do Wanderlei Domlin presidente uma boa noite uma boa noite vereadores o público que nos assiste a Itaipava a rua transversal lá não tem nada de tubulação a Semasa simplesmente ela vai lá cavou com buraco fazer ligação de água lá simplesmente deixa tudo jogado lá eu fiz várias indicações tem uma rua lá que é uma vergonha que lá está precário o negócio é verdade não adianta não o seu Guerno é meu amigo mas olha ele tem que ir lá na Itaipava ver a situação que está Murilo a coisa está precária não estou culpando né eu acho que desculpa até tocar o seu nome mas eu acho que está na hora de começar a andar mais e ver as dificuldades né Rubens se tu passa ali na rua da Almira ali aquela na frente da igreja lá olha a dificuldade para levar uma carrada de asfalto que foi lá conversei várias vezes com o Dedé o Dedé disse eu não tenho culpa é a Semasa que tem que estar fiscalizando e fazendo essa obra mas está lá eu acho que não tem nada de tubulação lá mas estão fazendo e deixando a mercê lá o povo sofrendo de poeira entortando roda de carro que eu entortei já várias rodas de carro lá e o povo que está lá também sofre muito obrigado você quer uma parte é votação palavra presidente quem que pediu uma parte aí traz com a palavra quem pediu sim eu pedi a palavra por favor Murilo obrigado Rubens não só para eu tenho que fazer juízo a fala o discurso proferido pelo vereador Fabrício Marinho quando ele toca na questão da fiscalização é verdade o fiscal quem é o fiscal tem que se apurar isso gente chega disso eu fiz uma indicação ao governo municipal para que as obras do município de Itajui pudesse ter uma uma seguradora depois o vereador Robson fez um projeto de lei para que tenham seguro e que a seguradora se responsabilizasse pelas obras porque do jeito que está hoje é um absurdo se abre um buraco na via a prefeitura vai lá tampa o buraco ele nunca fica no nível do asfalto pode ver ou ele fica para baixo ou ele fica para cima ou ele fica para baixo ou ele fica para cima e isso é culpa da fiscalização então nós temos que cobrar sim que se tenha mais fiscalização quem são os fiscais das obras do município de Itajai e temos que responsabilizá-los pela qualidade da obra isso é que tem que ser feito parabéns ao vereador Fabrício e obrigado Reuves vereador parabéns vereador pelo teu requerimento meu querido Gilberto parabéns pelo teu requerimento meu voto é favorável também rapidamente para explicar aqui para os colegas vamos separar esse discurso para a gente não embolar as coisas porque ele dá para separar no mínimo em umas três partes a primeira delas é técnica houve uma licitação a empresa ganhou 15 milhões de reais para fazer as obras dentro de São Vicente a empresa foi lá e começou a fazer as obras diz o Semasa que à medida que foi abrindo os buracos foi encontrando terras diferentes o contrato é antigo levou anos e para ser colocado em prática o preço das coisas subiu ou seja a empresa para terminar precisaria de aditivo ou seja mais dinheiro público para dar o aditivo a empresa tinha que ter esqueci agora a especificação mas é um selo da Receita Federal e a empresa não tem porque estava enrolada na justiça com outros processos sem esse selo o Semasa não podia dar o aditivo para a empresa a empresa deixou parada de três a quatro meses as obras dentro de São Vicente nós fomos chamados lá até porque morei muitos anos faz 18 anos que moro na Itaipava mas morei muitos anos no São Vicente e a minha família reside ainda no São Vicente então nós temos muitos amigos lá fui lá fiz a fiscalização no dia 28 de agosto fui até o Semasa conversei com Oswaldo Guerne e aí vem a segunda parte agora o Oswaldo Guerne disse Rubens a gente está vendo como que a gente pode legalmente retomar os trabalhos para fechar o buraco e aí ele me prometeu que em outubro eles estariam fechando o buraco hoje os moradores me chamaram lá vereador estão fechando o buraco aleluia graças a Deus fui lá de novo cheguei lá de novo estavam realmente todos trabalhando lá dentro então quero aqui dar os parabéns para o Oswaldo Guerne porque honrou a palavra comigo falou que ia fazer e fez agora essa é uma outra parte vamos para a terceira parte a terceira parte é eles abriram as ruas estão fechando agora realmente mesmo com o remendo e não é repavimentação e nem pavimentação como está aí na nota do Semasa é remendo da rua e os remendos estão ficando muito ruins então a gente tem que abraçar agora uma nova luta uma nova briga e nisso aí para eles repavimentarem a rua para a rua ficar acessível e a população poder transitar porque para o cidadão não importa se é a empresa se é o Semasa se é o remendo se é isso ele quer a rua dele em condições porque ele paga os impostos dele para isso continuem a discussão a palavra ao dono Nicolas eu queria parabenizar primeiro além da Célia que foi a melhor subprefeita da história de São Vicente saudade também o vereador Gilberto e ambos eu falo com toda sinceridade o Gilberto por oportunizar o debate tão importante comentar o Arthur que está aí presente se tivesse sido vice-prefeito Arthur nos conheceriam diferentes 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 para melhor evidentemente essa questão do São Vicente eu desafio um dos 21 vereadores aqui que não recebeu um whatsapp cheio de fotografia reclamando dessa situação até eu que faz tempo que não piso no São Vicente recebi vários e me faz vereador Robson dar férias para a minha posição intermediária independente e voltar para o discurso mais radical de oposição porque Roberto Rivelino quando as pessoas falam com razão que político não investe em saneamento porque não dá voto o que o Volney fez em Itajaí é exatamente isso deixar de investir em saneamento por não dar voto ou por supostamente não dar voto por ser da fantasia da metafísica do poder se nós pegarmos os nossos indicadores sociais do sul do país Itajaí está super inserido nisso nós só ficamos atrás de outros municípios do país por conta da ausência absoluta da política de saneamento durante todos os governos o Arnaldo foi um pouco melhorzinho porque começou pior diz o Paulinho enfim mas é linear não dá para dizer que nenhum foi melhor do que o outro porque foram todos muito ruins nesse aspecto e o Volney em particular é preciso relembrar retirou 35 milhões de reais do Semasa para o custeio da prefeitura ele disse assim estou deixando de investir em saneamento porque saneamento não dá voto vou investir em coisa que dá voto e aí está lá a obra da matriz e vai ficar lá porque eles vão valorizar aquela obra e vão valorizar e vão valorizar e vão valorizar até pertinho da eleição para inaugurar aí criticaram recentemente a doutora Sônia porque ela fez um despacho pedindo informações ao município eu acho que ela tem toda a razão de ter feito isso porque os autores da ação popular que está questionando esse repasse foram lá apresentar um parecer que diziam não existir a gente provou existir da própria procuradoria do Semasa dizendo que o ato era ilegal documento novo houve a parte adversa isso é processual nós acreditamos na justiça mas não acreditamos no vounei infelizmente porque se ele tivesse a dignidade que o homem público que o prefeito Itajaí precisa ter ele já tinha devolvido esse dinheiro continua a discussão com a palavra senhor presidente com a palavra do Fernando muito bem vereador Gilberto parabéns pelo seu requerimento né porque tem acontecido a gente tem visto aí até um colega meu aí uns anos atrás com essas obras abertas ele vinha de moto vereador Robson e a moto derrapou e hoje o rapaz se encontra treta plégico e não consegue porque eles fazem bota ali aquela brita a moto vem roda não é moto é bicicleta a gente vê direto o motoqueiro caído no chão devido a essa razão desses buracos que essas empreiteiras vêm fazem esses buracos absurdos não fecham de acordo com as informações ali da obra que eu tive conversando com o Dedé parece que agora o vereador Tonho eles vão repavimentar ali fechar o buraco mas não é aquele trabalho bem feito porque o certo era fechar e repavimentar as avenidas porque o São Vicente ali como estava dizendo o vereador Nicolas a Célia foi uma das melhores subprefeitas nesse caso eu participei com ela eu trabalhei fui subprefeito também no São Vicente nessa época com a vereadora Célia trabalhamos junto a Célia havia uma fuga um buraco já estava em cima já arrumava um terreno sujo baldio ela já mandava limpar então a gente a gente vem trabalhamos junto mas parabéns vereador Gilberto pelo seu requerimento era isso senhor presidente continua a discussão qual a palavra presidente qual a palavra é o vereador Robson presidente eu vou só parabenizar o vereador Gilberto e o vereador Nicolas foi perfeito na sua explanação mas é a reclamação do cidadão do dia a dia o Paulinho vive bastante isso no São Vicente o Gilberto também claro que nós queremos as obras as obras são importantes as grandes obras são importantes as pequenas obras são importantes as obras de saneamento são importantes mas logicamente quando tem um buraco na frente da casa do cidadão ele se revolta por mais que tenha uma grande obra passando do lado se ele vê um buraco na frente da sua casa e que demore tempos e tempos para ser fechado gera reclamação e é isso que nós recebemos praticamente todos os dias em nossas nossas redes sociais mas a manifestação do vereador Gilberto é importante e está aqui trazendo uma manifestação da comunidade do Bambuzal votaria favorável continua a discussão muito bem eu ouvi atentamente inclusive a fala do vereador Rubens parabenizando e eu não sei se eu parabenizo porque tem uma chega no momento que a gente fica entre a cruz e a espada a empresa ela deixou a desejar em todos os aspectos a coisa é muito mais grave do que a gente imagina o que acontece é que nós estamos agora retomando os asfaltos a reposição da Ilha J só que já se sabe que vai ser reaberto ela é obrigatoriamente vai ser reaberto porque as ligações não foram executadas então a população ela na verdade ela não aguenta mais a poeira ela não aguenta mais a lama então assim mas já se sabe que vai ser repavimentada agora mas a cada 12 metros no mínimo a cada 12 metros vai ter uma abertura para poder fazer as ligações das suas casas na na rede né então assim isso não a grande maioria não infelizmente a grande maioria não está e tem que ser e vai ter e o que está se fazendo agora é justamente para resolver o problema no momento né em votação o que o o Obrigado. Presidente, posso fazer a declaração de voto já para ganhar tempo? Presidente, quando eu disse aqui, só para corrigir, aliás, só para confirmar a sua palavra, que fiquei surpreso com o que o senhor disse também. Quando eu falei aqui que dei os parabéns e elogiei, foi pelo Guerni ter tido a palavra de dizer que iam retomar. Para por aí. Encerrada a votação. O requerimento bem discutido, a qual quero parabenizar o Gilberto, foi aprovado por todos os seus vereadores. Vamos à ordem do dia. Questão de ordem, senhor presidente? Pois não, vereador Fabrício. Então, já que passamos para a ordem do dia, a questão de ordem que eu faço é no sentido de protocolar uma emenda atendendo aqui o regimento com as assinaturas necessárias com relação ao projeto de lei ordinária 200 barra 2019. E, na verdade, a minha questão de ordem são duas. E também pedir vista do projeto de lei complementar 21 barra 2019. Questão de ordem, senhor presidente, já gostaria também de fazer o pedido de vista também do mesmo projeto 21 barra 2019, pedido sucessivo. Então, a presidência coloca em votação o pedido de vista formulado pelo vereador Fabrício e pelo vereador Fernando Pegorino. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for ao contrário, se manifeste. Pedido de vista, esses aprovados. A presidência, então, suspende... Não, não, só do 21. Não, é duas... É do mesmo projeto. Então, a presidência suspende os trabalhos para a comissão ser reunida aos pareceres na emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei 200 barra 2019. A sessão está suspensa para que as comissões possam se reunir. Do 21. A presidência reabre os trabalhos. A matéria da hora do dia. Como o projeto de lei 200 sofreu uma emenda, emenda substitutiva 1 ao projeto de lei ordinária 200, que altera a redação do parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei ordinária 200 barra 2019. Eu vou pedir para o vereador Murilo ler, porque a letra está bem miudinha aqui. Hoje não, presidente. Emenda substitutiva 1, projeto de lei ordinária 200, 2019. Altera a redação do parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei ordinária 200, de 2019. Artigo 1º, o parágrafo único do artigo 3º do projeto de lei ordinária 200, 2019, passa a conter a seguinte redação. Artigo 3º, parágrafo único. A indenização somente será paga para quem realizou a edificação sobre o imóvel e está exercendo a sua posse, seja para aquele que constar no termo de concessão do direito real de uso ou para o possuidor que o adquiriu onerosamente e mantém. Sem oposição, posse direta com exclusividade sobre imóvel objeto da concessão e desde que tenha um contrato formalizado e com firma reconhecida em cartório. Artigo 2º, esta emenda entre em vigor na data de sua publicação. Qual a palavra, senhor presidente? Em discussão, com a palavra do Fabrício. Presidente, o projeto em si, o projeto de lei ordinária, ele tem bastante importância, especialmente na questão das desapropriações a que o município tem feito. Inclusive, o Bardo Gondes tem título de propriedade, o vereador Calinho. Então, para essas pessoas que regularizaram o seu imóvel e que não tinham a escritura. Então, a Secretaria de Habitação fez para muitos a CDRU, que agora é documento de regularização fundiária, que existe e que é uma espécie de uma escritura. Esqueci o que significa abreviatura. Bom, mas no projeto de lei que tem uma intenção que é excelente, na minha opinião, ele se revestia de um problema que poderia gerar futuramente. Que é o quê? Ela dizia que só o cara que tinha a CDRU, que está registrado a CDRU, é que tem o direito à indenização. Entretanto, a gente sabe como é que é o movimento das pessoas, especialmente das pessoas mais simples, no sentido de fazer o compra e venda, e ela não vai lá na Secretaria de Habitação pedir o seu registro, a transferência da CDRU de um para o outro. Bom, se o cara vendeu, ele transferiu todos os direitos para aquela pessoa. Ele transferiu. E transferiu também o direito à indenização, porque não seria justo. O cidadão vendeu o imóvel e ainda recebe a indenização. O que iria acontecer, provavelmente, em algumas situações de indenização? Iria acontecer que o cidadão lá, o que está registrado a CDRU, ele iria receber e não iria repassar. E aí, ia criar um outro problema judicial, e que a gente precisa evitar, que a minha intenção nessa emenda é evitar esses problemas e fazer com aquele cidadão que está lá, que tem um contrato de compra e venda formalizado e que exerce a posse legal, mansa e pacífica, ele é que receba, pois ele é o possuidor do imóvel atual. É nesse sentido a emenda que eu gostaria e peço aqui a aprovação dos senhores vereadores. Continua a discussão. Com a palavra, presidente. Com a palavra, vereador Fernando. Eu não vou... Eu acho que foi bem defendido aqui já a emenda do vereador Fabrício. Tem meu total apoio. Uma outra oportunidade, até em discussão, na comissão de legislação, eu pontuei mais ou menos nesse direcionamento aqui de vossa excelência com relação a essa matéria. Entendo que o projeto, ele é importante, é um projeto importante, mas ele realmente estava um pouco genérico e essa emenda vem complementar, sim, o projeto de lei do Executivo Municipal. E ela, agora, como foi aprovada, inclusive, pela comissão de legislação, ela está totalmente dentro da legalidade e só vem a benefício e trazer, inclusive, segurança jurídica para o próprio projeto de lei aqui do governo municipal. Parabéns aqui pela emenda. Com certeza tem meu apoio também. Continua a discussão. Eu não poderia deixar de parabenizá-lo e, quando a vossa excelência falava ainda há pouco, lembrava-me do Ericko Clóber, que houve enchente, pós-enchente, os moradores tiveram direito a seguros e muitos, quem recebeu o seguro, justamente não foi o dono da casa, não foi quem sofreu. Isso, muitos, muitas pessoas que receberam o seguro não foram as pessoas que moravam ali. Porque, justamente, por uma situaçãozinha simples dessa, jurídica, em votação. Obrigado. 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 A votação foi aprovada por todos os seus vereadores. Declaração de voto. Foi não, vereador Fabrício. Apenas para agradecer a compreensão dos vereadores e tenham certeza que essa emenda, essa simples emenda, vai evitar bastante problemas futuros. É a única discussão em votação, não, agora já foi a emenda, é em primeira discussão em votação, projeto de lei ordinária 200 barra 2019, que revoga o dispositivo da lei 5.133 de 19 de junho de 2008, lei 5.167 de 22 de agosto de 2008, e lei 5.189 de 24 de setembro de 2008, e a lei 5.197 de 17 de novembro de 2008, e da outras providências, autoria executivo municipal. Em primeira discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Não havia quem queira discutir, mas David porquê que... Obrigado. 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 Obrigado.